Tua presença me encanto Precioso é o Teu manifestar Teus dons estão neste lugar Teu poder nos visita Inverso em Tua presença Meu coração palpita Já não me satisfaço Eu quero correr na Tua presença Quero ir além Esperível dar-te mais Correr ao Teu encontro E aos Teus braços me lançar Tua presença me encanto Precioso é o Teu manifestar Teus dons estão neste lugar Teu poder nos visita Inverso em Tua presença Meu coração palpita Já não me satisfaço Quero correr na Tua presença Quero ir além Experimentar-te mais Correr ao Teu encontro E aos Teus braços me lançar Quero ir além Experimentar-te mais Correr ao Teu encontro Correr ao Teu encontro E aos Teus braços me lançar Entra! Amém. 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 Amém.